Olá, boa tarde pessoal! Mais um rubrica Toque Final. Hoje a Notalina é nossa parceira. Boutique surpresa. Notalina clima de namorados. Nós sabemos que na próxima semana já é o dia dos namorados. Estamos no clima. Mas não acabou de falar dia dos namorados. Notalina recebeu-nos convidada da semana e ainda no toque final, nós corremos para pescar-lhe um pouco, um detalhe de esperar-lhe. Olá, boa tarde! Olá, boa tarde Elvi! Tudo bom? Mais um boi-tá! Prazer, Naldine! Antes de mais, muito obrigada para você estar ali uma noz na nossa rubrica. Boutadrete? Boutadrete, obrigada! Como estão? Por que vou escrever noz? Escrevo muito interessante cá, curto em nosso programa. Que bom! E também, não queria ganhar um dia de beleza. Claro! Faz bem para toda a gente. E o Elí de Praia? Ah, meio de fogo, mas recentemente. Já tenho uns 18 anos. Então mora na... Recentemente? 18 anos? Já vou quase pra praia também. Então seja bem-vinda, Notalina, nossa parceira. Obrigada. Ontem eu também escolhi uns brincar aqui, imagens. Escolhi também um tipo que leva o programa. Não bem? Ok! Tudo muito romântico. Geralmente, o que vou gostar de vestir? Vestido, saia, calça, jeans? Gostaria de jeans, gostaria de vestido também. Vestido, mas vestido curto. Fazer a ocasião. Oh, boa! É isso mesmo, gente, a vestir conforme a ocasião. E mais soltinho ou mais perto? Mais peradinho. Mais peradinho. Então não pode bem espiar. Vou poder bater espiar junto a mim. Acho que ele até ficou super bonito e elegante. Não vai levar esse. Vou bater espiar outras opções. Eu vou bater um rum names. P$0 nunca, mas! As limitas para ter receita. Ao terço de refreällt semeses. Quero t просто p致ando. Seis homelos para até a primeira pode seguir. Cuero mesmo é za cede. C3 demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.